E aqui no Brasil nós ainda temos uma antiga e absolutamente arcaica, na minha opinião, discussão sobre o que funciona o teatro do mercado. Análise fundamentalista ou análise técnica? Então essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder um pouquinho para vocês hoje. E para isso a gente convidou o analista técnico da Eleven Financial, Rafael Figueiredo, para conversar com a gente. Rafi, tudo bem? Pode dar um bom dia ao pessoal? Stormer, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. O assunto hoje de fato é bem polêmico e já basta todo o cenário de polarização que a gente vive no Brasil. Então vamos botar um fogo no parquinho aí. Bom dia para você e bom dia a todos aí para o almoço gratuito. Aquilo que a gente estava comentando, as pessoas se focam só numa coisa e daí simplesmente para de estudar tudo. Cara, até hoje, eu estou há 20 anos no mercado, eu nunca parei a estudar um único dia. Eu estou sempre lendo coisas novas, estou sempre tentando aprender coisas novas, porque eu sei que tem sempre alguém com alguma ideia interessante que pode abrir a minha mente e melhorar meu desempenho. E é isso que a gente tem que fazer. Não é ficar só com uma corrente, tipo assim, fundamentos, fundamentos, fundamentos. Análise técnica, análise técnica, análise técnica. Não, cara, isso é torcedor. Eu não sou torcedor, cara. Eu não sou torcedor. Eu vou usar uma coisa para aquilo que ela funciona e eu vou utilizar uma outra coisa para aquilo que ela pode funcionar. A ideia, basicamente... O fato, na prática, são escolas bem diferentes. Enquanto a análise fundamentalista, você tem como principal matéria-prima o resultado da empresa, a saúde financeira da empresa. Você reflete, através dos seus modelos, o valuation, múltiplos, a realidade que você enxerga a partir da ação humana, dos seus gestores, do CEO, do CFO. E, contra a partir da análise técnica, você tem como principal matéria-prima o preço praticado no mercado, que reflete expectativa humana, evolução de tendência, fluxo. Então, se você olhar de uma maneira muito seca e objetiva, são escolas que, de fato, elas são muito diferentes. E provoca, de fato, essa ideia, essa intenção de dizer, pô, isso aqui é melhor, isso aqui, análise técnica é melhor para isso, análise fundamentalista é melhor para aquilo. Seguir separar os objetivos de cada uma dessas escolas, você consegue mesclar a usabilidade das duas, desde que você as use como uma ferramenta correta. Ou seja, jamais olhar um gráfico e dizer que, para os próximos 5, 10 anos, vai acontecer X, Y, Z. Em outro momento, jamais olhar um papel, só porque eu estou dando recomendação de compra, porque o meu valor intrínseco, ele está 70% ou 80% acima do valor atual, que ele não pode cair, que ele só tem que subir. Esta é a ideia geral de usabilidade e aplicação dessas ferramentas de maneira correta. Tchau, tchau. Tchau.